Que eu lhe faça louvação, bendita tua casa e a família do patrão E aos amigos presentes mostram minha gratidão Cantando com alegria o que vem do coração Lele, 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 lele sie Lele, 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 lele Tudo teu perdido sem o seu cam dedo Sem seu chameu, sem o seu xagó Donde eu te soprovo fazer o rio Ou por você fazer o nosso vovó Essa saudade está me matando Já não há tempo, um minuto só Sem você eu não sou nada, eu só sou Amor de amores, amor de Deus, seu xadó Sem você eu não sou nada, eu só sou Amor de amores, amor de Deus, seu xadó Sem você eu não sou nada, eu só sou Amor de amores, amor de Deus, seu xadó Sem você eu não sou nada, eu só sou Brinca, brinca pra você. 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 Brinca, brinca pra você.